No próximo capítulo da novela Alma Gêmea. José Aristides salva Serena. José Aristides leva a mestiça ferida para uma aldeia mais distante, para que o pajé cuide dela. Cristina explica para Guto, que já lhe mandou todo o dinheiro que tinha, mas garante que vai se casar com Rafael, e conseguir mais. Guto fala para Cristina, que gostaria de se casar com ela, e a governanta deixa claro para seu pretendente que eles não precisam, se casar para estarem juntos. Vitório, o filho mais velho de Divina e Osvaldo, chega à pensão dos pais, avisando que perdeu o emprego. Divina e Osvaldo tentam conseguir um lugar para Vitório dormir na pensão lotada. Serena acorda. José Aristides conta para ela que a aldeia foi queimada, e a convida para viver com ele. A mestiça diz que vai pensar, pois sente um chamado em seu coração. Serena vê novamente a rosa branca. O pajé diz que ela tem, que viajar até encontrar a flor, pois saberá que encontrou seu destino. Felipe diz a Olívia, que sempre achou que Rafael iria se casar com Cristina. Olívia afirma que Rafael pode encontrar alguém melhor. Cristina ouve e fica furiosa. Débora sugere a Cristina, que elas descubram algum segredo de Olívia para que consigam, tirá-la de seu caminho. Mirna conhece Ivan, e o acha interessante. Zumira sugere que Mirna, a ajude com o serviço na casa de Rafael, mas Crispim não permite que ela vá. Olívia decide apresentar Rafael para Madalena, sua modista. Cristina fica furiosa ao saber, que Rafael vai à festa de Olívia, enquanto ela sequer foi convidada. Rafael pensa em Luna e pede, que ela volte para ele. Serena explica para José Aristides que não pode, se casar com ele, pois tem que seguir seu destino. Cleide sugere que Serena vá para São Paulo. Cleide entrega um pouco de dinheiro a Serena, e o endereço de uma prima que mora na capital paulista. José Aristides leva Serena até a estrada, e se despede dela. Serena pega uma carona num carro de boi e chega a uma fazenda. Serena fala para o capataz que deseja chegar em São Paulo. O capataz responde a Serena, que ela não tem dinheiro suficiente, e aconselha a ficar um tempo trabalhando na cozinha da fazenda. Rafael e Felipe chegam à festa de Olívia, que apresenta Felipe e sua filha Mirela, já está uma moça. Felipe e Igo Mercindo se interessam por Mirela. Enquanto todos na pensão, brigam por um pedaço de frango, Dalila fala que irá fazer uma visita a uma amiga. Almerinda, uma senhora que trabalha na cozinha da fazenda, nota que Serena é muito inocente. Débora, Agnes e Adelaide vêm Kátia na festa. Olivia apresenta Rafael para Madalena e indica que eles dancem, mas o botânico responde que não sabe dançar. Zulmira pergunta se Dona Cristina não foi à festa. Cristina responde que não foi à festa, porque está com enxaqueca. Zulmira comete uma gafe ao comentar sobre a festa, sendo interrompida por Eurico. Eurico indica que Zulmira não deveria comentar se não foi convidada. Zulmira sugere que Cristina está com ciúmes de seu Rafael e insinua, que ela está apaixonada por ele. Eurico questiona porque Zulmira diz coitada. Zulmira explica que é um amor impossível, já que Rafael nunca vai esquecer da Dona Luna que se foi. Cristina expressa indignação por não ter sido convidada para a festa e menciona, que o dia da Olivia há de chegar, questionando o tratamento que está recebendo. Olivia garante a Madalena que Rafael gostou dela. Raul e Dalila dançam numa boate. Os convidados de Olivia começam a ir embora, para constrangimento dela. Raul e Dalila ficam presos na boate devido a uma chuvarada. O capataz mostra que tem interesse por Serena. Raul e Dalila ficam presos na boate.